Competência 2, dicas para o Enem, para as nossas mídias sociais do Gramática Online. Competência 2, direto e reto para você. Vamos ali acompanhar a definição de tudo que está envolvido na competência 2? Vem comigo, olha aí, vamos lá. Competência 2, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto argumentativo em prosa. Continua lendo aí comigo que eu vou dividir isso aí para a gente. Então olha só como é que vai ser uma soma. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. Volta aqui. Essa primeira parte da competência 2 significa o quê? A pinda aqui no Gramática Online vai te falar. Eu acho que vai contribuir para a hora que você estiver ali concentrado, observando tudo. O que é que acontece quando você recebe aquela prova? Aquele caderno de questões, de qualquer vestibular, mas nesse caso do Enem. Textos motivadores estão na coletânea. A palavra motivadores, que vem inclusive na proposta lá no final, baseado nos textos motivadores, em seu conhecimento de mundo. Não é isso que ele fala lá? Muito bem. É aí que está a presença da competência 2. Os textos motivadores. Você vai ler os textos motivadores e esses textos vão motivar uma lembrança, motivar uma recordação, motivar algum momento que você relacionou o assunto da prova ou daquele texto com o mundo que você vive. Conhecimento de mundo. Conhecimento adquirido. Pelas suas leituras, pelos seus trabalhos, todos os trabalhos que você fez na faculdade, quem já está lá, quem está aí no colegial fazendo seus trabalhos, quem fez trabalhos no fundamental. Muito bem. Se o tema tiver uma ligação com o meio ambiente e você fez um trabalho lá no nono ano sobre água, sobre florestas. Será que dá para lembrar? Sim. Só que tem um detalhe. Atualize isso. Faça uma atualização. Tá bom? E aí o que quer dizer essa primeira parte da competência 2? Vem comigo. Leia mais uma vez essa partezinha comigo. Olha lá. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. É nesse momento que você vai sair dos textos motivadores, sair da coletânea com tudo que eles te motivaram a pensar e resgatar informações externas e aplicar no texto. Dessa maneira, você vai agregar no seu texto novas informações. Portanto, vai enriquecê-lo. Tá? Mas, por enquanto, ainda é uma ampliação. Você se lembrou, você colocou situações cotidianas, você se lembrou do próprio assunto que ele significa para um outro povo, para uma outra situação, para uma outra classe social, de repente. Então, agregue esse valor. Agregue essa função. Você está ali funcionando com a competência 1, funcionando com a 2 e com as outras que nós vamos falar daqui a pouco. Agora, o que interessa para a gente é que tudo isso seja aplicado onde? Vem comigo ler de novo. Final. Depois da vírgula. Dentro dos limites estruturais do texto de citativo argumentativo em prosa. Voltou aqui. Viu? Não adianta você ter toda essa criatividade, ter todo esse conhecimento adquirido, colocar equilibrado com os assuntos que o texto motivador te provocou ali, a pensar e a ligar, se você não tiver o quê? Estrutura. O mínimo as três partes. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Certo? No mínimo essas três partes. Ou seja, no mínimo três parágrafos. E onde é que cresce um texto argumentativo, dissertativo argumentativo? No desenvolvimento. Introdução, um parágrafo. Desenvolvimento, dois, três parágrafos. Conclusão, mais um parágrafo. Correto? Então a média de quatro parágrafos está adequado, está bom, está legal, desde que tenha fundamento. Aí você vai ter nota na competência dois. Você não vai apenas copiar textos da coletânea. Tira ponto. Isso é riscado. Ele sai. Ou simplesmente desenvolver o que a coletânea te contou. Tudo bem. Você pode não zerar na competência dois. Mais duzentos pontos. Mas você não vai agregar os duzentos pontos. Por quê? Porque você só vai falar o que o próprio texto te contou. Que texto é coletânea? Se você só falar o que a coletânea te contou, não é legal. Você tem que entender na sua cabeça o que a coletânea está me dizendo e o que eu busco de argumentos, de informações para ampliar essa informação. tudo dentro da estrutura dissertativa-argumentativa. Qual é mesmo? De novo, de novo, de novo. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Um parágrafo aqui, um aqui e esse aqui pode ser dois, três. Lembrou? Ótimo. E o que significa dissertação argumentativa em prosa? Todo mundo lembra, né? Eu sei. Mas eu vou falar. Prosa é parágrafo. Legal? 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 Porque tem muita gente que de repente lê prosa e lembra assim Ah, vou ter um dedinho de prosa ali. Quer dizer, vai conversar com alguém e cria um diálogo, vira uma narração e está anulada a sua questão. Por quê? Porque realmente você simplesmente não conseguiu trabalhar a competência dois. Está anulada por completo não, mas você vai perder muitos pontos. Certo? Prosa não é diálogo. Prosa, nesse sentido, é texto em parágrafo. Correto? Fechou? A dissertação argumentativa em prosa bem estruturada com o seu conhecimento de mundo somado a tudo que o texto motivador a coletânea te proporcionou pensar. Fechou? Mais 200 pontos. dois e dois, quatro, já tem 400 pontos para a sua redação no Enem. 4 de novembro. Vamos nessa? Já já mais uma competência. Tchau. 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 Obrigado.